Abre que tá boa, abre que tá boa, abre que tá boa, abre que tá boa, abre que tá boa É, antes do vídeo começar, eu queria estar agradecendo aí pelos dois ICAID também Eu tava pensando ontem, não queria gravar, tá ligado? Ou não queria gravar não, não queria começar o vídeo Só que tipo assim, é uma glitona turaca, eu chego aqui falando nada a ver Tipo, eu tava pensando que eu ia gravar hoje Não, não Foda- Mano, eu acabo de começar o vídeo e já tem a porra de um anúncio Agora eu tô jogando Evil Nun, tá ligado? Que pediram no Insta e no YouTube também E eu vim jogar essa porra agora, deixa eu abaixar a música aqui nessa porra, nem sei se na gravação vai baixar Escola Junior da Águia, porra, que nome feio da língua São Paulo, eu odeio que é de São Paulo Próprio nome, escreva, não, foda-se, vai ser, ó tem como, ah, nome do meu vai ser rock É, rock caralho Eita, ó o carro Caralho, que isso, carro importado Tá chegando de carro A gente tá onde, vó? Sozinho em 2021 Aí aqui abaixo, bora andando aqui na, 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 andando aqui na porra Aí, empurra essa porra Cadê, cadê a velha que me bateu pra bater nela, essa velha Porra que escola mal feita da porra, quem vivia nessa escola aqui, é? Ah, eu vou tacar assim, estou aqui na tua cara, ó velha Eita Foi sem querer Eita escola de pobre da porra Porra, ó velha Caralho, fudeu, fudeu Sai, sai, sai Porra, eu me prendi Eu me, ui Passou, passou O sol pediu a lua em casamento Ela tá andando, ela tá andando, ela tá andando Se eu abrir a porta ela vai aparecer, ó Puta que pariu Puta porra, corre Meu Deus, eu tô me tremendo Porra Morri nessa porra Porra, aí a porra do último Porra de fone, caralho Eu devo sair da escola? Sim, você deve sair porque essa escola só tem psicopata Aí, ó, aqui tem um ritual do capeta Aqui é um olho Que parece um Uma piroca Olha aqui, ó Ih, rapaz, tô rico Soltar É pra soltar aqui, ó Oiê, pega a foda Cadê essa véia louca do caralho Esta porta pode ser uma aberta com código Código da minha rola Extintor Ah, extintor é pra coisar o fogo lá do ritual satânico Pera aí que eu vou acabar com esse ritual aí do capeta Oxi 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 O bagulho não faz nada, porra Não gostei não desse bagulho Escola véia de pobre da porra Último day Agora eu vou falar em inglês De último dia É Vai ensinar matemática Vou ensinar geometria Geometria da putaria É quem mete o carro Ih, esse Tu A certeza que a véia usava pra mijar aqui, ó Tua pinico aqui, ó Usava pra mijar mesmo Fala o mesmo Ela tá vindo Ela tá vindo Fudeu Ai, ai, ai Por favor, por favor, por favor Por favor Não, caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Uh, yeah Vai a burra do caralho Tu é burra Como é que tu não me viu fechando o armário, burra do caralho Tinha que ser uma cega mesmo, né Ih, eu bati alguma coisa ali, mas foi sem querer Dinheiro, caralho Dinheiro, eu tô rico Ai, não Não, não, por favor, por favor É sério, não É sério, não Eu te dou tudo que tu quiser Ó como é cega Ó como é cega Caralho, que burra Cega da porra Eu nunca Ó Caralho, ela se abaixa também Caralho, vovózinha Passou da idade, mas corpo é de atleta O corpo é de atleta, bicho Caralho Porra, representou as velhinhas que correm Que porra é isso aqui? Não sei, deve ser pra segurar a perna Calma, deixa eu arrotar Porra, não consegui arrotar Tem um rádio aqui, ó Eita Eita Já acabou, já chega Eu não gostei dessa música Eita, chega Porra Não, não, fudeu Fudeu Sai, não Filha da puta Mano, eu jurava que eu ia falar alguma coisa Mas eu esqueci Mano, ah, eu lembrei Eu tenho que parar de jogar o jogo E não achar nada Porque, tipo assim, eu sou burro, tá ligado Em questão desse bagulho E eu acabo ficando jogando só o jogo E se emocionando Atrás de mim Derrubei aqui Foi sem querer Ela tá vindo pra cá Ueeeeiii Porra Caralho Eu odeio esse jogo Eu não quero mais jogar não Eita Eu sou fumba-beró Fumba-berózinho Eu sou fumba-beró Só tem moeda nesse jogo aqui, porra Não tem nenhum enigma Uma vassoura, será que dá pra voar? Se desse pra voar com essa porra aqui, né, mano Ia ser da hora, tem como usar ela em alguma coisa? Bora varrer aqui essa casa Bora varrer aqui que essa casa aqui tá meio suja Tá meio Desagradável para os alunos Porra! Caralho, viado Caralho, que susto do caralho Quase bati minha cabeça na parede aqui Com o susto que eu levei nessa Já derrubei outro bagulho Não vassi pra ela fazer pinico aí, eu certeza que ela faz pinico Essa safada Parar de jogar o jogo e não procurar nada Só que tipo assim, eu sou burro, tá ligado? Aí eu acabo jogando, jogando e não percebo que eu não procurei nada Deixa os pinicos tudo perto da c... Venha, venha, venha louca Sai, sai, sai Vai tomar no cu também essa véia Burra do car... Ih, caralho Calma, vou dublar Desculpe por isso, menino Mas eu vou ter que fazer isso, tchau Não véia, não véia Não véia Tchau, tchau, menino Porra, já derrubei Não tem nada aqui pra tu, não Ui, ela não me viu Ui, aê, o Cracuda Cracuda no carro Que é a família das Cracuda Que é Josemar e Vitinha Tudo Cracuda E se eu pular no fogo, será que eu queimo? É Foi Foi só um tempo Pra vocês, eu juro, sério Eu tento procurar as coisas no jogo Mas eu não consigo, mano Por quê? Porque eu sou burro Ela bugou, gente Gente Ih, ela não me viu Que delícia Passar e não vai me ver Porque ela é cega Ai, caralho Tô com uma espinha aqui na cara, mano Tô caçando pra caralho Nessa porra Ih, tu não me trancou aqui não, né, tiazinha? Ah, tá Achei que você tinha me trancado Será que se eu tacar o aspirador nela Será que ela fica louca? Tem eu na escola Vem Achei, achei Não fez nada Chave Ela me viu 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 Aí, ó, velho Tô queimando teu livro aqui, ó Ih, pior que queimou mesmo Caralho Porra, mano Deixa eu jogar em paz Eu jogo jogo de terror Eu só tomo susto Tá ligado? Eu não acho nada, assim A ponto de porra Caralho Eu achei Eu acho essa porra de lâmpada aqui Essa porra aqui Pra enfiar no cu, né Porque eu não quero isso Não, não Não Toma Eita, essa porra aqui Parece o bagulho do WhatsApp, né Puta, que par Delícia O bagulho do WhatsApp Então, como é que vai chegar na porra do interruptor? Caralho 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 Não vem não Não vem não Filha da porra Essa velha burra Por isso que é burra Por isso que é burra mesmo Essa porra É... Tira a mão da boca Tu já é feia Conquista completa E este é GG Next Time Foda-se essa conquista aí Vai tomar no cu... Olha essa porra aqui A espada do... 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 Porra Esqueci o nome lá dos caras que usam espada brilhando Tem como lutar com ela Tipo Pá Cadê Cadê tu agora? Aparece aí porra Aparece pra tu ver Vou tacar essa espada no meio do teu cu É isso aí mesmo Não gosto É... Não Foi sem querer Eu queria seguir esse sangue Ah Já sei Eu poderia seguir esse sangue Pera Não venha não Eu fiz uma oração Que ódio dessa velha Tô com esse enxito aqui Tá ligado? Pra tirar o fogo no cu dessa velha aí Fogo no cu do caralho Fica correndo atrás dos outros Porra Vai se fuder Ela tá ali ó Essa velha é louca Meretim Maconha Droga Cocaína Frio aqui Finalmente Cara Se não tiver nada aqui Eu paro de jogar Mano Eu consegui achar a primeira vez Eu achei Eu achei mais coisa Não dá pra ir Caralho Que porra Primeira vez Jogando jogo de terror E achei coisa Caralho Achei uma chave Ah não Era moeda Como é que faz pra fugir dessa porra Não acredito que eu vou fugir Não acredito que eu vou fugir Parece Isso daqui Não parece escola Não parece presídio Deixa eu entrar logo naquela porra de novo lá Pra ver se tem mais alguma porra Mano Eu tô muito feliz Viado Caralho Vocês não tá ligado no quanto minha felicidade está feliz A câmera ali Aquela porra ali A câmera não É só uma porra mesmo A velha Ela desistiu da vida Agora ela não aparece mais Eu acho Ela é burra Tá ligado Essa velha burra do car... Fabrício Inácio Nem o meu próprio quarto Tá aberto Nem o meu próprio quarto Não deixa nem o meu próprio quarto aberto Cara Isso é invasão de privacidade Porra Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Não é o próprio Tá aqui porra mesmo... Não dá pra mim... Não dá pra mim...